Boa tarde, meu nome é André Adelia, queria parabenizar todo o encontro e fiquei muito feliz em ouvir sobre a questão da comunicação e da importância que o Origens e vocês estão dando para contar a história dos povos e a história dos produtos, por trás das marcas muitas vezes. Eu acho muito importante contar essa história, queria fazer uma provocação e uma pergunta brevemente, uma provocação primeiro com relação à quantidade, o trabalho, o hercúleo que é contar essas histórias, o quanto de trabalho que a gente tem aí pela frente para poder contar essas histórias de uma forma que atinge o público, porque também existem vários públicos. Que público? Então a minha pergunta também é qual é o público, todos os públicos são bons, claro, mas tem o público que compra, tem o público que pensa diferente da gente, tem o público que pensa mais parecido com a gente e também sobre o objetivo da comunicação. Nesse contexto também, eu acredito que o maior prejuízo com relação a esses ataques aos direitos dos povos e essa atual política agrária, agrícola, ambiental, é com relação à questão simbólica mesmo, acho que até maior do que a questão política ou de políticas públicas é a questão simbólica. Agora tem muita gente falando coisas que não se falava antes abertamente, ataques contra LGBTI, transvestigênero, quilombolas, indígenas. Então isso é uma questão que eu queria colocar e que isso envolve comunicação também. A minha pergunta é sobre a internet, na opinião de vocês, como que a internet também pode colaborar nesse processo, então de levar a internet para as comunidades e de fazer, das comunidades que poderem fazer esse uso, seja para o WhatsApp, seja para poder se comunicar também para falar dos seus produtos, falar das questões relativas à sua vida, à sua própria história. Então é isso, obrigado aí a atenção. Valeu, André, obrigado. Obrigado.